Fala jovens pregadores, tudo bem? Estamos aqui na nossa jornada dos pregadores. Está sendo uma benção, muita gente tem comentado, tem sido edificado. Espero que para você também tenha sido uma benção. E hoje a gente vai falar sobre quais os primeiros passos a serem tomados para quem é um novo pregador. O vídeo que vai seguir aí vai ser uma benção, espero que ele possa acrescentar na sua vida. Segue aí. Os primeiros passos para quem deseja pregar. Em primeiro momento a pessoa precisa buscar ajuda nas ferramentas da hermenêutica, da exegese, da crítica textual e de outros caminhos que também são permitidos através da interpretação bíblica. A interpretação bíblica é um conjunto muito vasto. Ela com certeza traz benefícios grandiosíssimos, como é o caso de trazer novas leituras. Vou dar um exemplo claríssimo. Quando você pega o João 10 e a Bíblia diz lá que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Pessoas automaticamente, pelo senso comum, pela tradição, elas fazem com que aquele texto dê a entender que a Bíblia está falando do diabo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O João 10, Jesus está conversando com os fariseus. Ali no capítulo 9, lá nos versículos 48, seguir por aí. Ele começa a comentar com eles que eles são mentirosos, que eles são ladrão. Que o seu proceder não é adequado, condizente à palavra de Deus. E que eles infelizmente têm pervertido através do mau ensino. E aí Jesus Cristo diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele dá todas as características. E ele fala que é acerca desse mau ensino que esse ladrão vem. Porque quando ele vem para tirar a verdade do caminho, a perspectiva do futuro, a ideologia adequada. Então diante disso ele destrói a pessoa por completo. E Jesus não está falando do diabo, está falando dos fariseus. Mas ele diz, olha, enquanto esses fariseus estão destruindo, eu sou um bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E aí ele dá um paralelo, né? Que o ladrão, ou seja, ele é saluteador. Por quê? Porque ele vem para roubar as ovelhas, roubar o seu intelecto, roubar a sua liberdade. Privá-las de ser elas mesmas. E Jesus não faz isso, pelo contrário. Ele traz liberdade, vigor, vitalidade. E diante disso, Jesus está mostrando para nós que, como bom pastor, ele dá a vida não apenas a pessoal dele, mas também a vida da pessoa de volta. Então, quando nós usamos bem, nos primeiros passos, as ferramentas adequadas, e você vê, eu não busquei nada fora da Bíblia, só a própria Bíblia para poder interpretar. Nós conseguimos automaticamente ter uma boa leitura do texto, entender o que ele está dizendo. Claro, você precisa tomar um cuidado grande para não sair por aí chamando Jesus de Genésio e sair inventando coisas. Eu lembro que uma vez um amigo meu mandou uma mensagem para mim e disse que tinha uma nova revelação do Apocalipse. Começou a explicar Jesus no Apocalipse e eu achei um tanto estranho. corrigir com muita cautela, muito temor e muito amor o mesmo. Porém, ele disse, não, que aquilo não era o que eu estava dizendo. Eu falei, mas essa interpretação tradicional e a leitura é feita assim. Então, ele ficou bravo comigo e automaticamente me bloqueou no WhatsApp. Então, na cabeça dele, acho que eu não estava digno de receber aquela revelação. E como as pessoas fazem assim? Seus primeiros passos são na base do impulso, na base do senso comum. Vão seguindo a onda e não fazem uma leitura específica do texto, não vão buscar as ferramentas. Então, os primeiros passos é se capacitar para fazer uma boa interpretação bíblica. Certo? Espero que o vídeo tenha sido bom para você. Tamo junto. Fecha comigo. Valeu.